E aí gente, vocês estão prontos? Hoje eu trouxe de novo o meu amado E aí A gente vai pegar, tem ovo aí na tua chave, né? Pronto, a gente pega os ovos e tudo Cozinha alguns e outros não E a gente faz um jogo de pé rumo Alguma hora em tecido e um jogo E aí quem perder vai estourando ovo na cabeça do outro Ah não, amor Assim Amor, é assim que a gente faz Vamos, movimenta aí na câmera Vamos lá Pronto, já tirei tudo e ainda trouxe uma florinha para a gente, sei lá Mas a gente precisava, a gente sabe abrir, né? Tá bonita Não ia dar a aparecer Ela me deu a sainha, vai ir Por quê? Vamos, Nelson Aqui temos os ovos Então aqui está misturado com ovo cozido e ovo sem ser cozido Tá Certo? Vamos lá A gente vai fazer, fale qualquer coisa E a gente escolhe duas letras C C E P P? Não, B B Será? Para o ímpar Para o ímpar Mas e já Ganhou Ganhei 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 Vamos lá Youtube Vídeo Filme Imagem Cor Ah, 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 ah Vamos lá, vamos lá, vamos lá Mas eu estou sentindo, hein? Não vai ficar com cheirinho Agora eu já começo Vamos lá Hospital Médico Dentista Psicólogo Vieро Estetoscópio Bula NIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Ahh, ah, 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 ah Eles são boistas daquelas coisas Eu sia, eu sia! Eu sinto den ovo Eu sinto den ovo Atenção Quando ele tira cupia sete Aques Pode É, tá uma franja de óculos! Acha que essa vai sair lê, Zé? Tô nem mais, tô nem mais. Tá, vai. Mar, areia, amarelo. Peixe, sol. Cala, amor! Fica tranquilo, amor. Tá nervosa? Por que tá nervosinha? Oi, oi, oi! Eu não quero mais! Ai! 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 Será que tá filmando? Tem que tá nervoso. Gente, não é legal. Tá nervoso. Pra mim, o pior é estar no olho, entendeu? Vai, tu começa. Ônibus. Transporte. Passageiro. Trocador. Dinheiro. Motorista. Morda. Volante. Macha. Seta. Direita. Rua. Farol. Hemáforo. Escada. Descendo. Subindo. Pulando. Passando. Lateral. Sentado. Pontrona. Ampada. Tapete. Rua. Livre. Faixa de perece. Gatos. Boi. Vaca. Gino. Peixe. Pássaro. Gavião. Morboleta. Pai! Eu falei morboleta! Gatos. Gatos. Você falou não é? Sentado. Deita. Amarro. Fita. Amarelo. Vem aqui. Rosa. Ano. Branco. Eu falei branco! Eu senti, eu tô sentindo. É sempre assim. Eu tô sentindo. Corra muita sacanagem, eu já vou pro terceiro novo. Vamos lá Vamos lá Caralho Ai mamãe Eu não quero mais Vamos lá Você tá agoniado Tá com cheiro horrível aqui Vai, vai, vai Monstro Feio Horrível Bonito Vai rápido Vai rápido Caralho Você vai se proteger? Não, não vai se proteger não Vira a cara Tira a mão Tô com medo Não Bota pra baixo Fecha o olho Não 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 pode É sacanagem É sacanagem Não pode Não pode Não pode Calma 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 É a música É a música Não pode Eu vi dois E agora é isso gente Essa humilhação é essa É onde você gostou Curta, comente, compartilhe Inscreva-se no canal Sabina e no meu também que tá aí nas inscrições aí embaixo Vai lá no meu canal que tem vídeo, tá lá também Eu achava que era uma coisa fácil Eu também achava Não foi fácil, tá fácil não Tá lá esgolando Tá, tá Mas obrigada por tudo E aí comenta aí embaixo se você quer Não, bicho, eu não tenho condições, eu não tenho condições Não toque-me, não toque-me, não toque-me Não toque-me, não toque-me Não toque-me Não, não tem condições Não se mexe, não tá dando tudo, não se mexe Tchau, gente, muito obrigada Beijos, se inscreve no canal, vai lá no meu canal Ai, me escurete-se Cuidado pra cair, vamos tirar a mão Cuidado Ai Tantos danos, né, porque já vai, dá uma meladinha nele